Para receber o Freio Jovem de Alpaca Juvenil Masculino, chamamos Box 51, Guepardo da Maior, Criador André Ricardo Souto Maior, Expositor Adacleto Staukiewicz, estabelecimento Cabanho do Adacleto, município de Nova Santa Rita, o ginete Ismael Lacerda. Não tem condição. Não tem condição. Não tem condição. É a mínima condição. Não passa direito. Médio das andaduras do Box 51. 9,867. Box 51, Guepardo da Maior, Criador André Ricardo Souto Maior, Expositor Anacleto Staukiewicz, estabelecimento Cabanho do Anacleto, município de Nova Santa Rita, o ginete Ismael Lacerda. Médio das andaduras do Anacleto, município de Nova Santa Rita, o 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 Obrigado. Concluindo a figura e a média 11.375. Acesse o seu trabalho. Obrigado. Obrigado. Concluída a prova do voto 51 e a média... Oito seiscentos e sessenta e sete. Finalizadas esbarradas por antecipação ao comando. Obrigado. E a média... Oito seiscentos e setenta e cinco. Oito seiscentos e sete. Que a pedo é a pedo... Aê Pedro! Aê Pedro! Aê Pedro! Aê Pedro! Aê Pedro! Aê Pedro! Concluída a corrida. Notas do Box 46. A elvo colorada. Notas do box 51, Cavalo Picassas, penalizado pela batida do Spartan, trocando de lado, Notas do box 51, Cavalo Picassas, penalizado pela batida do Spartan, trocando de lado, Notas do box 46, Aégua colorada. E a média 10, 875, Notas do box 51, Cavalo Picassas, E a média 8,625, Autorzado. Deu concluída a prova do box 51, e a média 8,375. Estabelecimento Cabral da Necleto, município de Nova Santa Rita, o jinete Ismael Lacerda, Autorzado. Estabelecimento Cabral da Necleto, o jinete Ismael Lacerda, o jinete Ismael Lacerda, o jinete Ismael Lacerda, o jinete Ismael Lacerda, o jinete Ismael Lacerda. Estabelecimento Cabral da Necleto, o jinete Ismael Lacerda, o jinete Ismael Lacerda, o jinete Ismael Lacerda, o jute Ismael Lacerda, o jinete Ismael Lacerda. Amém. Amém.